Olá, meu nome é Beatriz Brunharo e eu sou aluna de doutorado sob orientação da professora doutora Nelcia Adriana Cicuto Ferreira Rocha, no LAD, que é o Laboratório de Análise do Desenvolvimento Infantil da UFSCar, no Departamento de Fisioterapia. Nós estamos avaliando crianças e adolescentes com alguma deficiência motora ou intelectual durante o período do isolamento social, então a gente quer investigar se esse período de isolamento está causando alguma mudança para melhor ou para pior na participação em casa, no desempenho motor e no nível de atividade física dessas crianças e adolescentes. Todas as avaliações ocorrerão de forma remota, via formulários para responder online, na internet ou via ligação telefônica. Se você tiver interesse de participar, você pode mandar um WhatsApp ou fazer uma ligação no 19 99758 1342, eu vou repetir, 19 99758 1342, e aí fazendo o contato a gente passa todas as orientações. Então, quem que pode participar? Crianças ou adolescentes entre 3 e 17 anos e que tenham alguma deficiência motora ou intelectual. Durante as avaliações, nós vamos dar dicas, orientações sobre como estimular a participação em casa, nós vamos oferecer uma cartilha com várias dicas de atividades, brincadeiras, adaptações, para tentar tornar esse momento o mais positivo possível. Então, as avaliações, elas vão acontecer em três etapas. Agora, então, elas estão iniciando. Daqui a dois meses, nós vamos repetir a avaliação. E após o retorno ao convívio social, passando dois meses desse retorno, nós vamos avaliar novamente. Durante todo o procedimento, a gente se coloca à disposição para ajudar as famílias. E aí, para transformar esse momento, como eu falei, em algo mais positivo possível. Então, nós estamos à disposição e agradecemos. Muito obrigada. 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 Obrigada.